Música Tamo aqui indo pra Love Funk galera As menina vai conhecer a Love Funk Vamos conhecer a Love Funk né Naná Vamos Vamos conhecer Barone aí dirigindo Aí dá 5 estrelas lá que eu tô precisando do emprego de Uber Naya aqui ó A princesinha debochada No presente Amiga quem precisar de Uber particular Pode me contratar que eu tô precisando do emprego Gente aí contrata Barone Para o Uber É lindo Oxe, todas as meninas o que? Você Quanto que eu te paguei com o Uber? Todas as meninas o que? Todas as meninas me querendo Uber do meu pai porque ele é lindo Olha que cara lindo Depois eu te dou 50, pode fazer Vou começar a pagar também No trole da onde? Da Love Funk de ligar a TV E não vai dar pra ligar a TV Enquanto a gente não chegar lá Verdade Não é que o povo tava... Tinha muita gente fazendo muito barulho Eu desliguei a TV pra escutar o povo Então partiu Love Funk né? Partiu Love Funk Estouro Depois de uma viagem de 40 minutos Controle, tava esquecendo Chegamos né? Chegamos né? Chegamos? Chegamos? Chegamos Hora de vocês cantar? A porta da felicidade A portinha da felicidade? Nem o Hulk derruba Nem o Hulk derruba essa porta É sempre bom As meninas nem sempre pegam mais um bom pra vocês Eu quero Presenta pra ela ver Vou apresentar Aqui nessa sala aqui ó Vou apresentar pra vocês Aqui é a sala de vendas Só que como não tá tendo vendas No momento a gente utiliza pra deixar os peixes As câmeras e equipamento da empresa Certo? Sim Aqui é o nosso lounge da empresa Salve em Puma Aproveita a empresa E aí galera? Estamos juntos familiares Tudo bem? Olha e olha e olha Super Vamos lá Bora Sobe, 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 sobe Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos E aí beleza? Oi Oi Pra cá a gente tem O escritório Mas nessas horas é fechado Porque a filha do escritório Trabalha até as sete Aqui a gente tem o estúdio Eu sei que não pode atrapalhar A gravação Mas pode ser que não tenha ninguém Só está o Toto hoje Daqui a pouco a gente vai produzir as meninas Oi Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia O que é o Toto hoje? O Toto hoje é fechado O Toto hoje é fechado O grupo fez o primeiro vídeo lá na TV, aliás. Foi ali, né? Aquela caderno é a cara do joguinho. E a gente pode dar um pouco o cuio. A gente aqui pra dar cantar. Por aqui tá sem socavar. A gente pode dar um pouco o que a gente fez. E eles, o Pedro. Um abraço, família. Pedro, não. Pedro. Pedro. A pessoa do GM. Vai errar o nome do Pedro. Na verdade, agora é que a gente utiliza mais ninguém. Esse estúdio, agora a gente utiliza ele só pra poder, como vendo, de gente fora. A gente coloca aqui na empresa, aí produz aqui dentro. Pra não tirar o pessoal que tá nos outros estúdios. Aí a gente deixa nesse daqui que é melhor. Entendi. E aqui, às vezes, o empresário tá de manhã, ele faz a turma. Tchau, obrigada. E agora eu vou prender uma sala, que é a sala mais linda. A sala mais linda. Boa, essa sala não tem ninguém, tipo, só o... Ninguém não. Tem o Tony e o oito todos. Aí, aqui. Essas, elas ficam na edição, clipe, é... Social média, que é eu no caso. É isso? É isso? É apresentado. Proposizinho, né? Proposizinho, né? Deixa eu marcha no DJ's. Depois do Toco? O que você acha dele? Você tem que começar pela frente, porque ele tá apresentando pra nós. Não, mas ela do meu lado aqui, junto comigo, pra apresentar. Eu também não concordo. O que você acha desse anão aqui? Mil graus. Mil graus. Anão do hype. Vai, salto de folga, né? Vamos embora. Quem é o MC aí, vocês dois? Você é o MC? O DJ. Ele é o MC DJ. É o MC DJ. É o MC DJ, então. Mais ou menos isso. Pode ser. Vou deixar vocês trabalhando aí. Já já levou a atenção. Demorou. E a minha máscara dessa daí, quando vai chegar? Ele vai dar uma parinha aqui. Se apresenta e ele manda ver. É assim mesmo. Pode mandar? Pode mandar. É o vilão. MC Manguia na voz aí. Música nova. O clipe é que a tona vai estar presente, hein? Sem história. É que antes eu fugi pro baile, ela louca atrás de mim. Cheguei em casa, começou a adaptir. Quebrou o retrovisor da minha África pra mim. Mas calma aí, meu amor, não é assim. É que ela me falou que não tá aguentando mais. Disse pra mim que vai pra casa dos seus pais. Mas calma aí, mozão, não leva pro coração. Relaxa minha vida, eu nunca mais vou pro bailão. Relaxa minha vida, eu nunca mais vou pro bailão. Cancelei todos, olhei, parei de ir pros peão. É que a morena me deixou sem opção. Cabelinho, caixinha, ali o seu corpo violão. É que é você a inspiração dessa canção. Cancelei todos, olhei, parei de ir pros peão. É que a morena me deixou sem opção. Cabelinho, caixinha, ali o seu corpo violão. É que é você a inspiração dessa canção. É o pilão que é você. E o anão tá tentando chutar a cabeça. Chuta a cabeça, não. Chuta, chuta. Cuidado aí, pé. Calma. Não esqueça a Yuri. E a Sayuri na live. É. Não, manda. A paz aí. Não pode apagar nada, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Porra que eu vou poder viver um dia sem você. Leva embora. Não, não, não. 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 Eu vou te levar. Não, não. Bora com nós. Deixa eu falar. A tua cueca fica cheia de freada? Fica, mano. Vai, mano. Feita a ****. Porco. Nossa, eu me concentrei tanto para dar a espelha de cima. Saiu bosta, Ju. Não, não, não. Saiu bosta, Ju. Saiu bosta, Ju. Você sabe que quando o pé desce, não que tá vindo bosta atrás, né? É verdade. Vou cagar a cara de dar a boba, né? Galera, comenta aí, a não mascote da mansão. Até rimou. Podem comentar, porque ele é o bebê da casa. Bebezão. Um bom pequeninho. Bia. Segundo, sem copa aí. Aqui, Maria. Quando eu cheguei aqui, eu achei que o anão era... Não é grosso. Sério, né? É. Eu também achei. Eu também, quando eu cheguei aqui a primeira vez... Eu passava do lado dele, ele fazia uma cara assim. Eu passava perto do anão quando ele chegou. Ele fazia uma cara assim. Agora, olha lá que trem que tá. Peita na cara das meninas. E tá ligado? Caga nas calças, na frente dos outros. Vê na época que você chegou. Por que você ficava com a cara fechada pra gente? Mano, eu não tinha se soltado aí. Não tava... Agora você tá soltinho igual a arroz? Tô soltinho. Hummm. Não. Agora você tá soltinho. Eu tô soltinho. Agora você virou o rei delas. Ah, eu queria você virar a minha... Ah, não. Você quer o anão ou você quer uma mulher normal? Nenhuma. Eu não quero mulher. Você quer homem, então? Também não. Você quer o quê? Não quero nada. Quer dinheiro? Eu quero, cadê? Nossa, eu vou tentar de novo. Ah, não. Pera de mim, não. Vai, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu me consertar pra teidar. Venha lá. Respira. Peidei. Agora pronto. Eh, o marido. Tá pagando? Eita! Dá procurinha pra você aí. Por Mary, né? acho que até de noite você acaba de noite? eu vou acabar já já você tinha que me ajudar, né? só que você vai gravar com seu amigo Rael, né? esse Rael você conhece? Rael do bom né? né? né o que? né o que? o que que é né? né? né o que? né? você refere seu amigo Rael do que eu do que eu você vai me trocar pelo Rael? vai me trocar pelo Rael? ai, tá vendo? tá balançando a cabeça, né? eu não amo então é isso aí galera a Maria tá lavando a louça aí no barraco depois de 10 anos 10 anos mentiroso ontem eu tava varrendo essa cozinha inteira é verdade galera, é verdade os pintores vão trabalhar tá tudo limpo é, foi que horas aí? 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã é, então então aí você lava a louça tá bom tá? tá beleza então manda o sal aí pro Raelinha vou lavar a louça minhas unhas já tá, ó vamos gravar aqui o ex-pant ó, a gente vai gravar como que tá antes e como é que vai ficar, né? é olha aí gente, como é que tá e aí, você não vai querer me ajudar a lavar a louça não? o que é que você tá achando dessas louças aqui? isso tá uma zona, né? e o que você tá achando de como é que tá ficando aqui a luz que eles tão colocando? tá ficando bom, né? você tá gostando? você não vê a hora de terminar? por que que você tá olhando pra mim desse jeito? vocês viram, gente, o Beto? depois de 2 horas terminei de lavar a louça puta que pariu o anão fugiu o anão fugiu de mim vamos ver onde que tá esse anão o Beto também fugiu ninguém quis me ajudar fudeu mas pelo menos eu terminei, né? obrigação cumprida gente, tô aqui no foco, né? acabei de comer macarrão integral aí chega esse filho da égua aqui, sabe? fazendo eu comer pizza e ficando a pizza na minha cara pra me sentir o cheiro vai comer pizza de brócolis não embora desculpa, tá gente? desculpa mas eu não resisti a dieta fica pra amanhã desculpa, desculpa gente, então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários o que vocês querem nos próximos vídeos deixem o like curta, curta muito esse vídeo se inscrevam no canal que é muito importante pra mim ativem as notificações e um beijo até a próxima não, fui Ó Bom dia Fui Fui Fui